Por exemplo, quero apresentar a dupla aqui, o meu amigo Lumpriga, o meu amigo aqui, Máquina de Fazer Sexo, e os quinto. Quero também aqui, desejar essa música aqui, oferecer essa música, a nossa amiga Fernanda Barbosa, liga o som DJ. Lá vai o bar, navegando sobre o mar, sinto em meu rosto, um brando frio, a deslizar. Lá vai o meu mundo, te estando, vai levando, parede estando, meu grande amor. Amor que perdi, e outro ganhou, no sonho de alguém, que não despertou. Eu amei demais, aquele amor judeu, que me deixou no caos, sem ter uma vez. Vem votas voando, sobre a praia, a cantar. O suor do rosto, tem o gosto, das águas do mar. Vindo de lágrimas, na areia branca, o pavilhão. O barco subindo, meu amor partindo, pra não mais voltar. Amor que perdi, e outro ganhou, no sonho de alguém, que não despertou. Eu amei demais, aquele amor judeu, que me deixou no caos, sem ter uma vez. Sem ter uma vez. Sem ter uma vez. Sem ter uma vez. Sem ter uma vez.